Música Eu já ensaiei minha música Já ensaiei minha música, rapaz Olha, rapaziada, eu só ando com os experientes João Paulo, João Paulo é o time E o Jean É os craques O Jean ainda não é experiente, né? Mas é pica Olha o cachote Olha lá, vamos lá Boa noite, boa noite Boa noite Esse cara não É verdade Nascinhas da Draft 2, Sinop Na Em Qual jogador tem espelho aqui do clube? Ah, espelho não quer nem gostar, né? É o time É o time É o time Ó, mas aí Se fosse pra sair Se fosse pra sair o time Você entrava no time O time sairia pra você jogar assim É... O Eltinho é um tipo O Eltinho Trabalha pra caralho Mas... Caralho, Eltinho Usa Você agradeceu o Tal Você agradeceu só a voz, pô? Não, eu tive que pegar a punição É um tipo Arapça Olha Arapça 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 E se os caras cantam a música que eu vou cantar? Muita gente já não conhece aqui É um prazer estar aqui com vocês Talvez eu não me salva Só o chão, tá bom? E espero que a gente estivesse falando com a direita Meio já, com a palavra de glória E agora é minha espiração Isso não é macaco Tá boa Olha, ele é posto Pintinho foi fácil Eita, pô É É, tem um animal, mano Pintinho Pintinho O cachorro da nossa esposa Que? Pronto Que? Que? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu tenho 23 anos, eu tenho 27 anos, eu tenho 27 anos da Crunch, eu acho que eu sou rápido, eu sou rápido, eu tenho um pouco de passe. Cadê o Johnny? Aí Johnny, ô Johnny! Oi Johnny! Oi Johnny! Boa, boa! Fica bem, na moral. Vai! É, zona norte do que tinha ali. Caracterista? Caracterista, é, sul lateral direito, né, com a mão na marcação e procura apunhar bem também. Ele conheceu pra falar. Se faz ali em torno, se você apoia bem o Marcelinho. Não, se faz o Marcelinho aqui na frente, você tá sempre ali na frente. Só pra, só pra saber. Mas faz umas boas. Ah, então é tranquilo. Não sei se vocês conhecem, mas é aquela assim, Deus é o maior, maior é Deus, quem tá com ele. É, a Laira, a Fernanda Beirada, eu sou o jogador mais de velocidade, mas às vezes eu malvado o zagueiro. Ah, que coisa! Vai, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! Ô tio, o chinelo, chinelo aí, ô! Caradeira, velho! Ai não, porra! Ai não, porra! Meu nome é Edson Junior. Roberto! Boa noite! Não, Edson Junior. Tá bom! Não, não! Seu nome! Ei, o Ju Cimar falou, Ju! É um prazer aqui com vocês. É uma realização de um sonho e eu tô muito feliz de terem que falar. Apesar de que eu tô acostumado com isso, eu tô nervoso e é estudo. Características, mano? De posição que tu joga. É, Zé! É bastante, né? Minhas características são finalização e... Você é da onde, mano? Você é da onde, mano? É o mesmo? Você é da onde, mano? De Londrina Paraná. 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 De Londrina Paraná De Londrina Paraná Não. Deixa eu ver o negócio fazer assim, mano. Meu D Dá pra ser YouTuber那就, na horroral! Olha aquele corrigirinho. Vai! Não, pra você ir parceiro! vakit do Bluto Qual foi? Deve dreta? Esta só deve sabiam não. Tô esquecendo de filmar, pô, que a mãe foi pra lá. Jogando contra ele, e o nosso time tava indo bem, ele ficou estressado, começou a organizar o tempo do jogo. E aí ele deu uma chegada lá, né, forte. Lá, ele! E aí a gente teve uma discussão lá, e discutindo. Acabou o jogo, que a gente foi lá, conversou, ele tá tudo certo, e tudo mesmo. Mas assim, se você encontrasse ele de novo no campo, assim, frente a frente? Se você encontrasse com ele no campo, frente a frente de novo? Ah, é a mesma coisa. Não tem que pegar. Não, pô. Três mais feio. O negócio de... O izin de cerveja, o que você gosta de tomar? Fala a verdade. Fala a verdade. Vai, o capitão perguntou. Fala. Fala a verdade. Bora, pô. Gosa, velho. Aí, gosta. Tá certo. É o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo mesmo, tá certo. Tá certo. É, investe nem água. É, investe nem água. Água. Animado. Não, top três, top três. Top três, mais seis. Comissão e jogadores. Você acha que parece que é um jogador? Comissão. Top três, velho. É, top três. Top três. É, é o mais três. É, o mais três todos. É, o mais três. É, o mais três que for todo mundo. É, os três que o Rafa falou, né? Por quê? Tá aí. Tá aí, cara. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá, tá. É uma merda virar no top 3 Verdade, é verdade, os caras descobriram o caminho agora É uma match O Caprini Estou influenciando É o Gui 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 O que é isso aí? 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 É a música, a piada ou a dança? Eu ia tentar aquilo que o Matheus cantou Porque Eu sou muito decorado na música E piada, não sei o contrário Então, mas infelizmente Ou felizmente para nós Nossa O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ajuda aí O que é isso aí? 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 Não, vamos fazer uns bastidores aqui Seguinte Mas eu tô bem Ó, já parece que eles são rapaziada Louvor antes do jogo É os bastidores Tiaguinho também É, aí o Marcelinho Filma, Marcelinho Quantos gols você faz hoje? Nossa, tudo corre bem Um Um gol Augusto, agora Augusto, Augusto Vai gol hoje, Augusto Seu Jônio vai fazer É o Jônio que vai fazer hoje Eu vou fazer E você, Jônio Eu vou fazer um gol Augusto, Augusto vai dar um forte só Um fortezinho? O cara fez cena, velho Ele vai lá, eu tô aqui Vai, você tem que começar assim Reprodução da... 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 Espera, espera Juninho corta lá Um, dois, três... E... Foi Olha ele aqui O Jônio come doze e não come Nossa Senhora Era uma formiga essa porra É o doze que come ele É energia Vocês viram falar É energia Deixa ele leve Deixa ele leve Deixa ele bem Deixa ele bem Comer com o doze o que acontece Vai uma bola Parece que fica doido Tem problema Ó, a gente ficou no quarto Praticamente eu tô sozinho Aí eu fiquei aqui com eles, né Que a gente... Ninguém chamou ele Só que eles não gostam que eu fico aqui Só que foda-se Eu não posso sair Cheguei e acho que ele levantou na cama Chegou aqui no quarto Ele tava aqui na minha cama Mas mano, não dá Eu tô sozinho no quarto Eu não vou ficar lá E aí eles... Eu fico com eles aqui Jônio, olha essa música boa E é isso Daqui a pouco tem jogo Tudo bom? Tranquilo? Tchau Vamos! 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 Fale, meu querido! Beleza? Fale! Fale, meu querido! Beleza? Fale! Fale, meu querido! Respeitável público, estamos no estádio do Café, Londrina, norte do estado do Paraná. O Júnior acaba de entrar no gramado, vai se dirigir ao ponto de reserva, escalado com Matheus Nogueira, Rafael França, Augusto, Samuel e Altinho, João Paulo, que é o capitão, Johnny Lucas, Mossoró, Caprini, Marcelinho e Douglas Coutinho. O Salatiel, que seria titular, ele sofreu uma indisposição. Não joga, joga o Coutinho no seu lugar e isso significa o quê, meus amigos? Que o Júnior tem chances de começar, não, começar não, de entrar durante o decorrer do jogo, não é, meu querido? Com certeza. O que você acha da contratação dele? Seja sincero. Vai abriantar o Londrina, não. Tá precisando de aeloparks, o Manela vem pra acrescentar aí, com certeza vai... Marketing, né? Marketing, marketing, mas também pode acrescentar dentro do campo, do campo também, com certeza, né? Quando eu cheguei, você já perguntou pra mim o que que eu tô achando do treinamento dele, né? Tem se destacado, do físico também, né? Sim, sim. É leve, né? Com o objetivo dele é demais, como fortalecer toda a estrutura do Londrina, marketing, enfim. Sucesso pra você aí, Juninho. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Stephanos. A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia 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 Tá bom? Não te engano, não é? Não vou lá, não vou cá agora. Eu acho que não mudou cor-teiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos! É o Tinho, mano. É o Tinho, é o Tinho. É o Tinho, é o Tinho. É o Tinho. É o Tinho. Boa! Boa! Segura! Doublinha! Doublinha, doublinha! Doublinha sim! E Léo! Doublinha! Bora! Vai, vai! Mais um minuto! Mais um minuto! Boa! 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 Esse é o Londrina! Esse é o Londrina! Esse é o Londrina! Tem nada que eu tava gravando, senhor! Hidratação, né? Hidratação, tomar aquela aguinha, eu também preciso. Mas assim, o Londrina mostrou o poder de reação, foi importante ter saído atrás. Agora a gente pode falar isso, porque mostrou que teve o psicológico bem pra poder empatar, com calma construiu a jogada do segundo gol, o Douglas Coutinho também fazendo uma boa partida. Enfim, em suma... Uma avaliação positiva, né, Thiago? Desse segundo tempo também até aqui. O time bem mais leve, né? Triangulação aqui na frente, agora a tendência é melhorar. E? Entra quem? Tem que entrar um correrinho, um driblador e tem que entrar. Ele gosta, ele gosta, tá pra caramba! Essa foda aí! Isso! Parabéns, faz o domínio! Oh, cadê o cara, mano? na área. Toma! 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 Vitinho Vitinho Para a entrada de Rua, camisa 22. 12 no olhar da Rafaela, de raiva, que ela queria que o Juninho entrasse. Não colocaram o jogo. Não colocaram o jogo. Não colocaram o jogo. Não colocaram o jogo. Chamo o Juninho, chamo o Juninho. Chamo o Juninho, chamo o Juninho, chamo o Juninho. Ratinho. Meu Deus! Que horas? Três da tarde. Nossa, você tá louco? Vai cantar o barboleta no inferno! Você é louco! Tem gol, gol, gol! Dança, dança! Dança, dança! O Junior foi fundamental na vitória, mano. Tava lá no apoio. Tô brincando, a gente tá aqui torcendo pelo Londrina, não é pelo Juninho. Ficou muito feliz se ele entrasse. Mas não entrou, o time ganhou. Tá bom. Três pontos, tamo grande. Próximo jogo se ele entrar, mano, é isso aí. Se não, tamo junto também. Próximo jogo se ele entrar. Três, 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 três. Vão ali todos na bola. Ih, ih... Vamo, vamo, vamo! Aí... Que beleza! Tocou! Tocou! Vai! Bola, bola, bola! Vão boas, vão boas... Deixa pertinho... Deixa pra cima! Boa, Vintinho! Boa, Vintinho! Tá bom, vai ficar do lado. Boa, põe o chão! Põe o chão! Eu tô bom, ué! Falar com o Inocívio. Segura bem! Sobe! Sobe! Braço! Vamos tracionar, né? Tracionou, aí ó! Deslocou, deslocou, deslocou! Olha quem tá aqui, ó! Eltinho, camisa meia dúzia que o pessoal comemorou, pulou. O rapaz aqui, ó, solteu, falou eu te amo, Eltinho! Depois do pênalti, e aí, Eltinho? Que felicidade por poder contribuir, né? Foi o seu primeiro gol com a camisa do Londrina? Parabéns! Obrigado! Parabéns a todo mundo, no grupo, né? Começar bem, com o pé direito. Feliz pelo gol, meu primeiro gol pelo Londrina, espero que saia mais, pra eu poder ainda ajudar ainda mais o Londrina. A gente ficou preocupado no primeiro tempo, no final ali, quando você caiu, o que que era? Era um desconforto? É só uma pancada, é uma paulistinha que o pessoal fala, né? Então, tomei uma ajoelhada na coxa, endureceu a coxa, mas fiz uma massagem ali no intervalo, e deu pra voltar e fazer o gol, e a gente conseguiu essa vitória importante. Passou aquela água milagrosa, eu vi que na hora do pênalti, você pega a bola, aí o João conversa com você, o que que ele falou? Passar confiança, a gente treina, né? Eu, o João, o Caprini, o Salatiel, aí na hora a gente vê quem que era melhor pra bater, a gente conversou ali, e eu bati, graças a Deus, tudo. Ó, esse pessoal, essa molecada que tá crescendo, assistindo o Juninho e fica louco com os vídeos, quer saber, e é bom você pela sua experiência, é bacana, ele participou, ele foi concentrado a primeira vez, banco de reservas, tem gente que vai ficar triste, né? Vai comentar, ah, por que não entrou? Não pode queimar a etapa, né, o time? Ah, mas é assim mesmo, né? Às vezes, tem muita gente querendo ver o Juninho, né? Nos treinamentos, ele tá se empenhando ao máximo, tem potencial pra estar jogando, ainda não chegou a hora dele, mas tenho certeza que a hora vai chegar, e às vezes, os pessoal são muito preconceituosos também, por ele ser youtuber, né? Mas, vai chegar a hora dele, Deus tá preparando melhor pra ele, tenho certeza que ele vai estrear e vai ajudar muita gente nesse ano. Quarta-feira tem de novo, e se não deu? Não deu certo com o Altinho, não dá certo com ninguém. Ah, moleque! Valeu, obrigado. Juninho Manela, nosso canal. Ó, esse que tá chegando aí é o João Paulo, o Capitão, antes de chegar pra ele, ele fala assim ó, benção João. Como é que tá? Deus abençoe. O cara começou no Londrina, tá encerrando a carreira aqui, é apaixonado pelo clube, você tá de brincadeira? E coloca a abraçadeira. Ô João, o Juninho não entrou hoje, mas não pode queimar a etapa. Concentrou, ficou no banco, é bacana, né? Ah, bacana, né cara? Agora ele tá... É uma evolução, né? Eu tenho certeza que a hora que tiver a chance dele, ele vai entrar e vai fazer um bom jogo. e cara, de ele estar com nós aí, de estar no grupo, isso aí é muito bom. Então, ele vai crescer cada dia mais. Ó, você que tá acompanhando o nosso vídeo, siga o João nas redes sociais e a pizzaria dele é melhor que tem Londrina. É isso aí, quero só ver, hein? Valeu, rapaziada. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Você vai... Cadê o Muriente? Ele não ficou lá com a câmera? É, rapaziada, é isso. Primeiro jogo. Ó a nave do Bruno. Grande, velho. Aí é Vasco, cara. Olha a camiseta dele, vê se ele tá sem camiseta. Nossa senhora. Esse aqui é Marrento, pô. Carioca. Acabou? Estou feliz demais. Estreia feita. Minha namorada, PC. Eu já conheço, né? E é isso, rapaziada. Tamo junto, vambora. Bom demais estreia com Vitória, mano. É isso que é o mais importante. Pra cima, Tubarão. É nóis. Conto com vocês. Quarta-feira tem mais. Estado do café, hein? Bora vir todo mundo. É nóis.